Quem é quem pra valer é o que o povo quer saber De um lado tá bem aqui, quem entrou com o juiz e governou colado nele, ao contrário do que diz Eu governo o Rio apenas dois anos Ué, dois anos? Se contar direito foram quatro São cinco secretários presos, ensino, cadeia, saúde e emprego Nem a polícia escapou E o outro candidato? Foi boy e inspetor, até virar professor Foram 20 anos trabalhando numa sala como essa Agora eu quero saber do outro lado O que foi que aconteceu com o tal do Cláudio Castro? Eu não vou dizer pra você que no Rio tá tudo perfeito Até porque não tá Essa é a história pra valer? Bora saber o que ele foi dizer Até conversou comigo e disse que foi ao centro comercial consertar a mochila A loja tava fechada e ele resolveu tomar o café com um amigo O Rio de Janeiro quer saber qual é Botou dinheiro na mochila Ou foi tomar café E o professor? Não soube não? Parece que até no México ele foi Foi buscar lá no estrangeiro Proposta de verdade Te prepara Rio de Janeiro Vem aí o bairro Prosperidade E o time do professor? Ele tá com o Lula e com o César Maia, não tá? Lula já disse Freixo Vá preparando o projeto Eu sentado na cadeira Vou querer você por perto O Freixo tem tudo para governar o Rio Tem preparo, tem equipe e tem coração Agora é parar e pensar Deixa tudo como tá Ou é hora de mudar? É mudança de peito aberto Freixo 40 eu a pé Esse eu confirmo e atesto E com esse voto eu afirmo Vale a pena ser honesto Quem é quem pra valer É o que o povo vai dizer